Olá espectadores, tudo bem? Tempo sem postar vídeo, eu vim aqui hoje no cair da tarde para anoitecer daqui a pouquinho Estou vendo um peixe diferente ali nadando, não vai dar para vocês verem agora Mas eu vou lá pegar o material, está no carro, para ver se eu consigo pegar para mostrar para vocês O que vocês estão vendo aqui, essa atividade, tem bastante donzelinhas aqui E tem um peixe diferente ali, um sargentinho ali, pertinho do sargentinho, um peixe diferente Daqui a pouquinho vamos ver se nós conseguiremos pegar, para estar mostrando para vocês Bacana aqui, bastante atividade Aqui, olha só a quantidade de helopólipos pessoal, olha aí, isso aqui é helopólipos, coral helopólipos Olha, esse estuche que vocês estão vendo aí, é coral helopólipos aí Estou de olho naquele peixe ali diferente Vou dar uma olhada para ver que peixe é esse aí, se alguém sabe ou se eu vou reconhecer também, tá bom? Até logo mais, até daqui a pouco Meus amigos espectadores Eu tenho uma paradinha no vídeo, mas a gente tem que voltar para mostrar isso aqui Olha isso aqui Olha que coisa mais linda aqui, gente Aqui tem, deixa eu ver aqui, tem quanta variedade de peixe aqui, ó Tem donzela, tem sargentinho, tem acantros baianos E tem o caranha Eu vi o caranha aqui, que é o tal do vermelho Aí tem o apogon do Ederline, eu acho que é isso o nome dele, ó lá, lá embaixo, lá, listrado por cima, todo listradinho por cima Que coisa linda Olha aí Olha só, grande, que grande, eles grandes, viu? Que coisa maneira Que bonito, olha lá Olha lá, perto do caranha, aquele peixe listrado lá, que é o apogon Do Ederline, eu acho que o nome é esse, eu até postei um dos últimos vídeos que eu postei É, pessoal, vamos ver se eu consigo pegar aí, para nós vermos melhor Olha lá, um acantros aqui, um baianos ali, ó Tamazinho bom também aí, nadando Que bacana, olha que quantidade de sargentinhos Olha lá, que peixe bonito lá, ó Rosinha, entrou debaixo da... Caraca Ei, meu Deus, ela está começando a escurecer Vamos ver se vamos ter sorte de mostrar, hein Se não tiver como mostrar, pessoal, vamos se contentar com essa imagem mesmo, tá? Nós vamos dar uma parada aqui Já marquei o local Logo, logo eu retorno aqui Ó, dá uma zelinha aqui, filhotinho Tem umas músicas enjoadas aqui hoje O pessoal está na prata de dia aqui ainda, fazendo, tá? Na praia ainda, com uns carros ligados aqui Enche o saco Mas eu creio que vai dar para ver, hein Daqui a pouco é melhor, hein Até logo mais Espectadores, não é dessa vez que eu vou conseguir mostrar Parece que é raso, mas essa poça aqui é bem funda É bem funda, mas aí, ó Eles estão indo fundo aí E a água já está subindo, ó Já está subindo e está escurecendo Ainda não vou conseguir, ó Está subindo, ó Aí, ó A água está subindo já, ó Não vou conseguir, aí, ó Vai ficar para a próxima vez, viu? Deixa eu ver se consigo mostrar pelo menos do outro lado lá Vou lá Vamos lá, pessoal Eu não consegui mostrar o que eu queria, não Não estava de dia ainda, mas Vou mostrar aqui Os camaradas que eu gosto de mostrar Tem um baiacu aqui na danda Ele... Deixa eu dar a volta aqui Vamos dar a volta Vamos junto, hein Vamos junto Vamos junto Malabarismo aqui Deixa eu ir mais perto dele Eita, opa, opa, opa Aqui, precisa de chegar mais perto Aí, ó Abaia com o tigre Olha as nozelas aí, ó Olha lá, abaia com o tigre, ó Que bacana Mais um passo aqui Um passo à frente Opa Bem pertinho agora, aí, ó Abaia com o tigre aí para nós Animal gracioso Olha o danzelo ali Olha o danzelinho Agora eu vou continuar dar a volta Mostrar esse peixe Olha esse peixe muito, muito bacana Um peixe muito lindo Não sei o nome, não, tá? Não me perguntem Vamos ver se eu acho ele aqui Peraí, deixa eu subir aqui Opa É, aqui Vai sem cortes Aí, ó Esse cara aí, ó Aí, ó Eu já mostrei ele outra vez Não sei o nome dele até hoje Bacana ele, ó A cor dele é Fantástica Os detalhes amarelo Rosa na parte Dorsal dele Na barriga Na boca dele também, ó É um peixe muito bonito Bacana, ó Vamos continuar Peixe escorpião Eu vi Eu vi num documentário Jornalístico Esse cara é o peixe escorpião Não é o peixe pedra não Alguns se chamam de peixe pedra Alguns de peixe escorpião Ele tá quietinho aqui, ó No foco da luz Eu vou voltar pra vocês verem Bacana Vamos continuar Bom, eu falei certa vez Que eu tenho os olhos já treinados, né Aqui, ó Acabei de ver aqui Vou mostrar pra vocês Eu tô acostumado Ver umas vidas marinhas Mas estrela É muito difícil De encontrar Aqui, ó Tem uma aqui, ó Aqui, ó Esse cara aí, ó Olha lá É um tipo de estrela, ó Já se escondendo, se escondendo Olha lá, ó As perninhas dela aí Tem um filhotinho De danzelinha aqui Pequenininha Olha ali Tem um crustáceo aqui E é um tipo de estrela aqui, ó Olha lá As perninhas dela se mexendo Olha lá, ó Chegou mais próxima Como eu joguei iluminação Ela foi se escondendo Essa parte roxinha, hein Minha roxinha É